olá sejam bem-vindos ao canal arte é moeda galera no vídeo hoje aí eu vou mostrar como fazer o caimento de corrente laminada para ficar assim bem baixinho e não ficar entortando o pescoço para ficar bem caído no pescoço e bem vistoso segue o vídeo aí que essa dica é fatal então galera para fazer um caimento da corrente laminada fina né chapa fina para ficar assim bem certinho sem sem ficar encavalando um outro né a primeira dica que eu vou dar vocês é o seguinte quando você for soldar a corrente a gente dá fogo numa peça para soldar e um elo fica sem solda né esse elo que você deu solda que você não deu solda aliás né você tem que dar fogo um e também para ficar macio então todos os ela tem que ter dado fogo e recosido ele tem que ficar bem macio né aí simples agora com alicate o alicate assim bico chato liso tá não precisa frisado a gente vai vir aqui ó ela vira por ela e vai virar eu gosto de sentar virando assim ó eu pego ela e vira ele para o meu lado o alicate fica parado e que a gente vai fazendo era por ela tá sempre a mesma quantidade que você girar você vai girar todos mas isso aqui não é tudo não se você fizer só assim que vai acontecer a sua corrente ela vai ficar alta desuniforme né ao contrário ela vai ficar estranha porque a gente fazer na mão a gente não vai ter como fazer tudo tudo 100 por cento igual por mais que a gente tenta que fazer o mais igualzinho possível a gente não vai conseguir então a gente tem que pegar a corrente toda aqui né caprichar o máximo possível de preferência se sua corrente foi um pouco fina né você segura aqui na solda para não correr risco de quebrar entendeu é um pouquinho demorado é mas pelo outro pelo contrário também se você tentar fazer esse 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 caimento não há máquina né igual faz corrente grumei tem uma nivelinha que você gira não vai ficar legal porque algum ela aqui sempre vai estar mais macio que o outro quando você tentar virar tudo ao mesmo tempo algum ela vai estragar não vai ficar uniforme então tem que fazer ela por ela e esse modelo de corrente tá gente tem que fazer ela por ela vou voltar aqui com ela torcidinha a única coisa que eu vou fazer só torcer ela para adiantar um pouco vídeo né e vou mostrar o macete o macete o macete eu faço para deixar bem baixinha e bem certinha vou dar na verdade duas opções tá então vou fazer aqui já volto então galera a forma de fazer o caimento né deixar o elo bem baixinho uma delas é essa aqui mas eu não uso muito porque dependendo pode abaixar muito pode ficar bem baixo mesmo primeiro a gente vai prender um fio de aço né aqui na ponta e o outro na outra ponta a gente vai prender aqui no laminador não é para apertar o elo é só para dar um uma pequena pressão ó tá passando fácil aí a gente vem cá de novo ó aperta só um pouquinho e vai passando até aí vai abaixando todos os erros uniformemente todos erros vão ficar igualzinho né nunca aperte muito de uma vez só senão você vai danificar sua corrente sempre apertando um pouco pouquinho né e vai fazendo desse jeito aqui ó agora outra forma vou mostrar para vocês agora a forma que eu mais utilizo a forma que a corrente fica com caimento melhor então gente essa outra forma que a forma que eu mais utilizo se você tiver alguém para te ajudar a segurar a corrente e passar madeira fica muito melhor nesse caso aqui eu tô usando duas ripinha a gente vem aqui prende né ó prendeu aqui apertou um pouquinho e você vai correr na corrente ó sem fazer força corrente laminada se você fizer muita força ela vai estourar e vai acabar quebrando em algum ponto ou até mesmo encatando né sem força porque é mais jeito né vou fazer isso aqui desse jeito a gente fica num caimento parece que fez em máquina aí agora a gente vai virar as duas pontas né vou passar a ponta daqui pra lá então então você passando conferindo né dos dois lados a tendência é ele ficar mais certo ainda tá vendo aí conforme você for passando né vai trabalhando durante a semana vamos supor que a madeirinha vai gastar e tal você troca a madeirinha você não precisa ficar com a madeira toda arrebentada aí a vida toda não porque só vai funcionar se a madeira estiver bem retinha então gente seguindo essas dicas aí vocês vão ter uma corrente com caimento bacana né não vai ser aquela corrente que vai ficar subindo elo um em cima do outro fica bem bem maleável fica muito bacana o caimento dela não fica aqueles elos altos né fica fácil de você tá desembolando ela pra pôr no pescoço no finalzinho aqui eu vou mostrar essa corrente no pescoço com pingente pra vocês verem o que que eu tô falando como que fica o caimento beleza então gente vou mostrar aí na prática né como que fica o cordão fica bem o caimento fica bem bacana fica bem colado na pele se pessoa tiver com a roupa ele vai sempre se comportar direitinho não vai ficar encavalando um no outro então desde já agradeço vocês aí espero que vocês tenham gostado dessa dica e quem tiver gostado né deixa o like se inscreva e compartilhe com seus amigos valeu e muito obrigado tchau